Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui do meu fim de semana pra vocês, no caso do meu domingo. Ontem eu fui pra casa da minha amiga, passei a tarde inteira com ela, não gravei nada pra vocês, tirei meio que o dia off pra descansar um pouquinho, sabe? Ela fez o almoço pra mim, fiz bolinho, muita coisa. Eu não compartilhei nada. Hoje, no meu domingo, eu vou fazer um almoço especial. Inclusive, acabei de chegar no mercado, ó, de comprar umas coisinhas. Na verdade, eu não achei nada porque eu queria ir no mercado. Queria alface, não tinha mais alface. Queria coentro, não tinha mais coentro. O que mais você queria? Alface e coentro, mas não tinha, né? Mas eu comprei batata pra substituir. Em vez de fazer uma saladinha, eu vou fazer um purêzinho de batata. Vou fazer um almoço aqui pra gente, gostoso. Vou fazer um frango empanado ao molho. Como é que chama, gente? É frango bilanesa? Eu acho que é assim que fala, né? Aquele frango que você empana, depois você coloca molho, coloca queijo e fica uma delícia. Enfim, vai ser esse franguinho aí gostoso, tá? Eu tentei gravar pra vocês várias vezes na rua, mas a rua toda, praticamente, lá em cima, tá ouvindo música, a parte do mercado. Então, eu não consegui gravar. Até gravei, mas ficou saindo de fundo a música, sabe? Ai, tô com essa blusa de frio também, porque tá meio friozinho, tá chovendo. Aí, o hora chove, a hora para, mas tá frio. Por isso que eu tô com essa blusa de frio. E é isso, meus amores. Se você é novo, tá me acompanhando pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, seja muito, muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal pra fazer parte da nossa família. E se você me acompanha, deixa bastante like, coração, estrelinha, pra eu saber que você está aqui comigo. Agora, eu vou mostrar pra vocês que eu comprei. Como eu falei, eu vou fazer esse franguinho. Minha mãe, eu dei um macarrão pra minha mãe, que ela colocou uma água pra fazer, né? Aí, ela tá cozinhando um macarrão lá. Um macarrãozinho que a gente adora, que acho que é Pene o nome. Comprei uma massa de tapioca pra gente tomar café amanhã, porque não tem mais pão, quase não tem mais bolachinha de tomar café. Só pra aguentar até a compra. Comprei um molho pra poder fazer o frango. R$8,00 de mussarela, que não veio nada. Olha isso. Que fininho. Acho que a mussarela deve estar cara aqui em cima, viu? Porque não veio nada. Ó, o frango. Aí, o frango eu já tenho, né? Até temperado, inclusive. Eu gosto de temperar um dia antes, eu vou pegar bastante tempero. E peguei batata pra fazer um purê. Eu ia pegar tomate pra fazer uma saladinha mais básica, mais minutinha. Peguei batata. Nossa, acho que a batata foi muito cara, hein? Deixa eu ver, gente. Porque deu quase R$30. Mentira, que eu paguei R$10,00 na batata! Meu Deus do céu! Que batata cara é essa? Nossa, acho que eu não olhei o valor da batata. Muito cara. E um suco. Eu ia comprar a manga, só que a manga tava feia e tava ainda muito verde. Aí, pra fazer suco agora não dava. Então, eu tive que pegar um suquinho de pome. Não me julguem, Miguel. Essa semana teve o feriado aí, de São Paulo aqui, né? Aniversário de São Paulo. Aí, minha mãe até fogou no dia. Eu poderia ter ido na feira. Caiu bem na quinta. Só que eu esqueci que aquele dia era dia de feira. E não fui fazer minha feira. Então, tô sem tudo. Sem cebola, praticamente. Tô sem frutinha. Mas essa quinta-feira eu vou sem frota. Aí, eu compro essas coisinhas lá. Aí, lá é muito mais em conta. Tudo. Tudo muito mais em conta. Enfim, eu vou cascar de batata. Pra começar a fazer aqui o nosso almoço. Coloquei aqui, meus amores, a batata pra cozinhar. Pra adiantar já o processo do purê. Meu franguinho tá na geladeira temperado. Já, já eu mexo com ele. Vou esperar mesmo a batata cozinhar. Enquanto a batata cozinha, eu vou estender umas roupas que faltou, tá? Acabei de tirar também essas daqui do varal. Olha o tanto de roupa dos meninos. Depois eu vou levar lá pra cima, ó. Só dos meninos. E agora eu vou colocar no varal só os meus vestidos. Não, só roupa normal mesmo. Carro, blusa. Arthur tá aqui sentadinho. Dá oi, Tuti. Dá oi. Ele tá com essa cara? Porque eu pausei o desenho dele, gente. Mas eu já vou soltar, já. Só pausei pra falar com vocês. Situação do meu controle. Vai dar um sorriso agora, Arthur. Agora sorri, né? Agora sorri, né? Com o desenho dele. Olha lá, gente. O desenho preferido do momento dele. Só tem no YouTube normal, porque acho que é da... Estados Unidos. Não sei. É um desenho diferente. E a casa por aqui, tirando essas roupas, tá ok. Ó, arrumadinha. Zero bagunça. Só desci esse negócio meu de esmalte. Que eu vou ver se mais tarde eu faço minha unha. Mas só depois chegar do culto mesmo, sabe? Vou ver se eu faço minha unha aqui, se eu pinto. Porque, ó, tá sem esmalte nenhum. E eu quero manter minhas unhas sempre arrumadinhas. A batata já cozinhou, meus amores. Eu desliguei aqui, esperando tirar a pressão, né? Aqui tá franguinho. Minha mãe falou que tem mais lá. Ela vai trazer. Aí eu vou fazer tudo. É... Peguei aqui um prato. Um ovo. Eu vou fazer com ovo e com água. Eu fiz com água uma vez. Eu tinha um preconceito. Não vou mentir. Mas ele fica bem... É... Crocante com a água. Com ovo não fica tão crocante. Então eu vou fazer na água e no ovo, tá? Vou quebrar um ovinho aqui. Eu vou começar o processo. Mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou usar a farinha de trigo. Aí em um prato fica o ovo. No outro fica a farinha. Passou aqui, passou lá. Depois volta aqui, volta lá e pronto. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí Já tô por aqui, meus amores Fritando o frango, ó Aqui já saiu um empanadinho Aqui já tá saindo mais três Tem mais aqui Tem mais três aqui Eu não fiz muito porque o que minha mãe trouxe Tá congelado, não dá pra tirar E ela tá fazendo também Oi? Tá com fome? Tá bom, pera um pouco Enfim É, minha mãe também tá fazendo um negócio no airfry Uma carne que ela já tinha temperado Tinha costela no airfry Ah, eu acho que esse tanto aqui de frango dá Até porque Não é todo mundo que gosta aqui em casa Também vai ter outra mistura, né? Aí eu vou fritar Essa parte aqui de fritar demora um pouquinho, né? Eu tô fritando Depois que eu fritar Eu vou pegar o... A forma de vidro Eu vou colocar o molho Aquele molho lá Vou montar com isso aqui Colocar o creche por cima E ir lá pro forno A parte chata é essa, né? Empanar e fritar E faz uma sujeira Minhas mãos mesmo aqui Eu já lavei Mas tá toda grudenta Precisei a fritura aqui dos frangos, ó É, já cortei aqui também Em um molho Vou usar o molho assim mesmo Sem mexer Sem temperar ele Ali tem queijinho Peguei o refratário aqui, ó Não é muito grande, gente Então vai ter que ficar um em cima do outro Mas enfim Eu comprei aqueles... É... Não é travessa Eu comprei potinho de vidro Mas ele é redondo E é ruim pra fazer Tem que ser quadrado Aí o quadrado que tem É esse aqui pequeno Mas vai ele mesmo, tá? Então eu vou montar aqui com vocês E também já fiz o purê Olha aí Olha como ficou lindo Olha só Que lindão Aí já tá pronto Depois que... É... Finalizar o frango E a gente já almoça Vou mostrar pra vocês A comida completa, tá? O que tá na minha mãe Aí falta fazer o suco Mas eu vou fazer isso aqui primeiro Põe no forno Enquanto vai, né? Grelhando Eu vou tomando meu banho Pra poder lavar meu cabelo I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here forever? Se inscreva no canal. 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 Mas enfim, vou deixar meu cabelo com hidratação. Aí a gente almoça e depois eu dou bem nas crianças. Aí eu vou lavar meu cabelo aqui agora. Vai ficar bem bonito. Porque não tá mais bonito, né gente? Já tá bem feio. Ainda não tá fedido o cabelo, né? Mas também já não tá mais aquele cheirinho gostoso. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Manu foi buscar o prato. Miau, miau, miau. Bora comer, gente. Colocar nosso pratinho aqui. Já almoçamos por aqui, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem aqui, Wallace. Começa a tirar sua roupa aí. Vai. Tira a blusa. Não sabe tirar essa blusa, né, ô? Essas assim, gente, ele tem uma dificuldadezinha de tirar. Eita, titia, vai ver o barrigão. Não pode ver o barrigão. Tampe esse barrigão. Tampe esse barrigão. A comida eu só tampei assim, gente. Como não tá calor aqui, não vai azedar ficar aqui fora. Quando chegarmos na igreja, a minha mãe vai fazer a marmita dela. Eu também vou fazer a marmitinha pra mim almoçar amanhã com as crianças. O que sobrou ainda? Sobrou frango. Ela tem costalinha na minha mãe com o barbecue. Sobrou um pouquinho de purê. Dá pra ela pegar um pouquinho também. Sobrou macarrão, sobrou feijão. Quando a gente chegar, a gente vai fazer a nossa marmita. Mas deixa eu dar banho logo nessas crianças. Eita, tirou até a calça. Tá short? Eita, menina e pé. Tu não pode ir lá, não, titia. Não pode ir lá, não. A mamãe não deixa. Não pode. Não pode? Não pode? Gente, fui pro culto. Já voltei do culto. Hoje nada que eu planejei. Seguiu muito certo, né? Eu queria ter feito o almoço todo pra vocês. Mas não consegui. Queria ter gravado pra vocês o Arrume-se comigo, né? Para o culto. Também não consegui. Nem meu cabelo, gente. Eu fui pro culto, como eu falei. Já cheguei. Eu fico esse vestido aqui. Pelo menos o vestido é um vestido bonito. Que me deixa feliz. Que me deixa alegre. Ó, é um vestido bonito. Vestido que eu amo. Vestido que eu usei no Natal. Ele é bem soltinho também no corpo. Então, eu gosto bastante. Mas o cabelo, gente, ó. Não consegui finalizar ele da forma que eu gosto. Então, eu não tô bem com o cabelo. Não ficou aquela coisa mais linda. Ó, não tá finalizado. É. Tava conversando com uma seguidora da minha mensagem. Falando que a Arlinha fica bem. Só que eu não falei no YouTube pra vocês que eu não tava tão bem esses dias. E ela falou que conseguiu sentir que eu não tô bem pelo meu olhar. Eu tava olhando uma foto que eu tirei das crianças. E eu vi uma tristeza dentro do meu olhar, sabe? Falei, meu Deus. Tudo bem que ela falou. E eu não consegui, né? Me cuidar hoje. Falei que ia me cuidar. Não consegui me cuidar. Falei que ia me arrumar. Que ia fazer minhas unhas. Não fiz. Minha sobrancelha também não arrumei. E assim. Fiz nada que eu falei que ia fazer. Nada. Só assim o frango, né? O purê. Mas enfim. Eu poderia falar. Gente, ó. Tô indo pra igreja. Assim. Mas não. Porque eu não mostrei. Quando eu fui. Mas minhas coisas estão aqui de maquiagem. Amanhã eu vou acordar um pouco mais cedo. Vou cuidar do meu cabelo. Vou finalizar ele certinho, sabe? Fazer uns cachinhos legais. Vou arrumar minha sobrancelha. Passar uma maquiagem. Pra amanhã eu tentar acordar melhor, tá? Mas eu falo com vocês aí. Compramos pizza. A gente fez uma inteira aqui de todo mundo. Compramos uma pizza. Meu irmão comprou um pastel pra ele. E a gente comprou uma pizza, tá? Minha mãe... Inclusive, gente. Minha mãe se pesou aqui. Minha balança tá até aqui. Que eu tenho balança, né? Minha mãe se pesou. E tomou um susto. Minha mãe engordou um pouquinho, né? Aí ela tomou um susto. Aí ela falou. Não. Hoje é o último dia que a gente já comeu besteira. Diz ela que vai entrar no foco comigo. Será? Também vou entrar, viu, gente? É uma pizza aqui que a gente comprou. Ó. Uma pizza só pra família grande que a gente tem. É bom que cada um come só um pedaço, tá? E fim de semana a gente pode comer uma besteirinha, né? Mas eu ainda não entrei no foco. Mas eu vou entrar. Tô falando porque... Falei de emagrecer. Vocês vão falar. Carlinha comprando pizza. Domingo à noite pode. É o pós-culto do crente. Vou mostrar pra vocês a pizza. Aqui, meus amores, está a pizza, ó. Essa pizzaria aqui, gente, ela é muito antiga aqui no meu bairro. Eu estou falando aqui 11 anos de tradição. Ela tem desde quando minha avó morava aqui. Minha avó morava aqui do nosso lado, né? Numa casa que tem. Minha avó, meu tio, meu tio comprava muito pra gente. Esfirra. Aqui está o pastel, né? Do meu irmão. Pastel de calabresa. Pastel gostoso. Pastel de lé muito gostoso. E aqui está a pizza. A pizza é meia. Hum, que delícia, gente. Meia mussarela e meia calabresa com cebola. Olha que delícia. A gente vai comer já pra não esfriar. Porque se esfriar, a gente não tem como esquentar, né? Porque o micro-ondas parou. E é isso. Vamos comer por aqui. Pessoal, está tudo na minha mãe, mas já está tudo vindo já. Pra gente comer e fazer um suquinho também. E pronto. Bom dia, amores. Bom dia, bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Hoje eu estou mais animada. Me cuidei um pouquinho pela manhã, ó. Cabelinho, ok. Eu fiz uma loucura no cabelo. Aí, enfim. Passei uma basezinha aqui no rosto. Um batonzinho. Um negocinho aqui no olho. Ajeitei minha sobrancelha. Fiz minha sobrancelha. Tirei os pelinhos. Já estavam crescendo. Me cuidei um pouquinho, pessoal. E... Fiz uma loucura. O que vocês acham que eu fiz com essa tesoura, gente? Olha o meu cabelo. Cortei. Mas não cortei muito não, tá? Ó, deixei aqui. Eu vou jogar fora. Deve ter tirado aqui uns dois, três dedos. Mas como meu cabelo já é pequeno, já não percebeu, né? Ó. Esse lado aqui, ele tava maior que esse. Então eu tirei, acho que, três dedos daqui. Ó. Tá vendo? Vou esperar secar. Quando secar, eu dou uma ajeitadinha. Acho que ficou só um tiquinho torto aqui, ó. Mas enfim, falei que ia me cuidar ontem. Não consegui me cuidar ontem. Me cuidei hoje. E é isso, gente. Hoje eu tô me sentindo melhor, tá? É... Eu vou falar, conversar com vocês aí. Eu acho que essa semana sobre isso. Sobre umas coisas que têm acontecido aqui comigo. É... Algumas pessoas já perceberam. Outras não. Mas eu preciso me conversar com vocês, né? Mas eu não vou conversar hoje não. Vou esperar mais um pouco. Depois eu converto com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo. E é isso, migas. Tô me sentindo maravilhosa. Tô com roupa de dormir ainda, né? Pijaminha. Tô dando banho nas crianças aqui também. Mas ainda não tô assim totalmente arrumada. Só mesmo o cabelo, o rostinho. Depois eu vou me trocar. E acompanha o próximo vídeo que vocês vão acompanhar tudo por lá, tá bom? Muito obrigada pela presença. Amei ter você comigo neste domingo. Gravei mais mesmo o nosso almoço. E é isso, migas. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês me entendam aí. E é isso. Beijotas. Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.